Primeira vez na casa chegando na final Aaaaaaiiii Conhecida por muitos, aí ia dar pra sair Aaaaaaiiii Porém, chegou aqui deixando o passo Aaaaaaiiii Então, com muito entretenimento, muita ideologia Pronta pra mandar muito rap aqui na casa nessa final Encostar pra cá, deve ouvir Rapaziada, só que ela não batalha sozinha, certo? Pra colar e mandar uns rap E tá, quem sabe aí, subindo num ranking família Aaaaaaiiii Ganhou recentemente batalhas individuais e de dupla Aaaaaaiiii Nessa mesma semana, acabou uma final da noite Aaaaaaiiii Uma pessoa clássica do nosso rap nacional Aaaaaaiiii Então, sem mais delongas, muito barulho Aaaaaaiiii 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 Aeeeei, o bagulho fica foda, certo família? Quem puder, vem com o flash, tá ligado? Joga aquele flash lá no alto, daquele jeito O bagulho fica bonito, certo? Cê não sabe também, vou pedir aí ó, dá um passinho pra frente de verdade, pode encostar, pode tirar mais perto, dá uma invadida mesmo rapaziada E daquele jeito, quem não puder chegar com flecha, vem com a sua mãozinha pro alto E aquela terceira coisa, vem com a melhor vibe aí pra nós fazer a melhor batalha da noite, certo? Fechar essa final e a edição daquela forma, certo? Dois monstros aí, tá ligado? Mandando muito rap Quem começa... Devozinha começando a voz, família Quem não tá com flecha, vem com a sua mão pro alto Vê com a sua mãozinha pro alto Vê com a sua mãozinha pro alto Vê com a sua mãozinha pro alto Vem com a mãozinha pro alto Vô, 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 vô Só em cima da fonte da pista da noite, um freestyle, viram o meu ofício Bate a cara na Chico, bate a cara na Chico Vai ter certeza que é, ama é formado domingo Bate em carna, Chico! Bate em carna, Chico! Oh! 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 Se carai! Se carai! Pou, 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 pou! A luzinha não é conhecida apenas como Rainha da putaria, é conhecida como A Mona que tá na cena fazendo sua Correria, é conhecida como A Mona também que sempre não reclama É a Mona que tá fazendo informação Pra quem precisa e também é o terror dos mano E aí a Rebs, se era bom Sinceramente tá ultrapassado É o moleque que tinha faminha Mas ficou preso dentro do seu passado Eu boto o dedo na ferida Eu canto coisas que faço Eu também tô rimando isso Pra conquistar o meu espaço Rima de 3, 2, 1 Rima! Aposentado como MC Olha tudo que eu fiz no meu free Parça hoje eu tô aposentado Mas cê tampa na empresa que eu construí Então calma! Que eu volto na batida Mano, Devil, eu acabo com sua vida Porque você tá tentando, falando do meu passado Tô de cabeça erguida Olha hoje como a cena tá Tô aposentado não pra cacete Porque eles que me escantearam Eu fiz a colheita e saí do banquete Por isso, mano, que cê tá nascente Hoje eu vim com a sede de tudo Porque eu criei o jogo Eu que fiz as regras E hoje tá fome do mundo Só que a Devilzinha fala muito Você é a rainha da putaria Só que, parceiro, a Hap te ensinou tudo Literalmente todas as linhas que cê tinha Uhuuuuuuu Tudou! Certo, família! Naquela ordem pesada de que com isso é pra quem terminou pra um só e com vontade Marilho Parasimas de Devilzinha! Uhuuuuuuu Com vontade de valentemente Marilho Parasimas de A É EPSON! Uuuuuuuu Dá mais pra mim, mano Pode ir A EPSON A0 Mas tudo o que foi? Volta! O que vocês querem ver? Slug! Então vem geral com a mão pro alto 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 Quero ver geral 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 Geral com a mão pro alto Geral com a mão pro alto Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Uhuuu 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 Eu saí pra rua E vi vários problemas Mas todos temos Alguém de inimigos Eu sou guerreiro E nunca desisto Porque eu vim de onde Batalhada Chico Oh! 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 Daí carai! Daí carai! Daí carai! Daí carai! Popô! Popô! É! Realmente você não é uma pessoa bacana Esperava algo diferente Mas em os carima que eu ouço toda semana Varsa, esquece o passado Porque eu tô de volta Eu vim pra quebrar todos murros Esquece o passado Porque eu fui o presente Reservado pro seu futuro Por isso você fala muito Vamo lá O A-Raps agora tá na sua frente Mano, esquece o passado Esquece o futuro Vamo focar quem tá aqui no presente Porque agora eu bato de frente Em quem na mente Aqui da devuzinha Você trouxe o inferno inteiro Matei seus demônios Cê voltou sozinha Uhuuu Primeiramente Tentar matar minha mente Passa só informação Então vou falar algo diferente Só sei que cê vai guardar no coração No passado cê era uma criança foda Mas agora deveu vir ela franca Você era perfeito pra todos Você só não era uma criança branca Uhuuu Pra quem entende o que se passou Você envolvou Você voltou Por isso a deva Chegou em si Revoltou Eu gosto desse título De rainha da putaria Mas eu também fui muito underground Quem me conhece como rainha da putaria Não viu eu rimando lá no underground Perdendo round Botando a cara Mano rimando agora Não reclamo Me deram rainha da putaria Por conhecer a devuzinha Mas o João tem outros planos Uhuuu Vem gelo 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 Caralho! Aqui só tem MC louco, só MC Psico, aonde vocês estão? Na caralho da Chico! Cê é MC louco, só MC Psico, aonde vocês estão? Na caralho da Chico! Mata ele, caralho! Isso é Chico, caralho! Isso é Chico, caralho! É complicado, tem vezes que dá vontade de chorar E tem vezes que dá vontade de parar Quando eu olho pra cena e vejo o grande problema A cena é uma grande montanha russa E eles querem... Eles querem parar Montanha russa, altos e baixos pra se levantar Não era uma criança branca Eu tinha a cor da Marielle Mas cês viu um jeito tão foda que vira a cor da minha pele Tô presa como você Aquilo que cê passa na quebrada No RJ também tem Sem tendência de luta Você não entendeu não avança Sem tendência de luta A gente perde mais uma criança Perdi uma criança Só que perdido no passado Eu lembrei da ganância Porque não tinha esperança Não era uma criança branca Você era uma criança Que eu não era criança Você era uma criança Que não era criança Mas eu vejo que hoje Seu pensamento avança Você não entendeu o que aconteceu Mas hoje você é um homem que representa no Coliseu Um homem que representa lá no Coliseu Só que a fera e o gladiador sou eu Ou seja, meu parceiro Bota tudo aqui comigo Porque eu sou um problema E sou meu próprio inimigo Você não é um problema Você é a solução Você não é o veneno Tem improvisação Você não entendeu que eu tô sereno Preto, cê é a cura pra uma cena de veneno Cada palavra é sábia Se é o incentivo que eu precisava Ou seja, meu parceiro Então me ouça Mas a prova que eu te respeito Eu vou te esmagar com toda na força Não me esmaga Me levanta Disse eu preciso Freestyle Verdade Que hoje eu priorizo Minha mente tá conturbada Seu caminho tá estreito Fiz um pretério imperfeito Com o futuro mais que perfeito Parabéns pelo mérito Mas o futuro que é o pretérito Mais que perfeito Só que falaram Que eu visseio Eu te tendo a mão Por que me mostraram Dedo do meio Muito barulho para esse terceiro round Ae, valendo aí decisão, edição 212, certo rapaziada, edição foi bala, agradeço a todos que gostaram Semana que vem temos mais, certo, daquela forma encostem E só lembrando, premiação aí na década praça o ponte, menor dos talentos, daquela forma, patrocinadores salvando nós Então, com muita atenção, sem amizades, daquele jeito, na maior justiça De quem começou, pra quem terminou, pra um só e com vontade Barulho para as imãs de Devil's e a... Computado indiferentemente, barulho para as imãs de a... Então é isso, certo família? A EPS é o grande campeão da noite! Ae, sem saudade, rapidão, eu vou pedir um favor pra vocês Posta aí de uma foto, não vou fazer pistagem do campeão que já é pra minha tarde, certo? É que doua!